Nesse vídeo nós vamos falar sobre restrição de movimento da coluna com o uso do colar cervical, ok? O colar cervical por muitos anos foi aplicado em todas as vítimas de trauma. Hoje, no meu serviço, raramente eu uso colar cervical, porque existem vários estudos que mostram que o colar cervical não é beneficente para todas as vítimas. Em alguns tipos de paciente, dependendo da forma que esse paciente esteja, no sentido de trauma, esse colar cervical vai prejudicar a minha vítima. Principalmente esses mais tradicionais, tá? Existem outros colares que fazem a mesma função, até melhor, e que não prejudica tanto a minha vítima, ok? Existe no mercado hoje vários tipos de colar cervical, como esse, que é o colar que nós chamamos de colar regulável, Pelo fato de ele existir algumas travas, e isso facilita a colocação no meu paciente e também do nosso serviço. Quando nós tínhamos só esse colar cervical de tamanho único, nós precisávamos ter vários colares, tá? Pra vários tamanhos de pescoço. Então a gente vinha, descia na vítima, fazia controle cervical, ali usava o mnemônico escolhido pela equipe, pelo protocolo das equipes, aferia o tamanho, decidimos colocar cervical, que na época a gente colocava colar cervical pra todos os pacientes, paciente tem uma dor no pé, lá na falange, consciente orientado, lasgo 15, aplica colar cervical. Hoje já não tem sido mais assim, tá? Por quê? Passar um bisuzinho bem rápido aqui pra vocês. Você conhece os sintomas, os sinais de uma vítima que está com uma pique elevada? Massa! Se você não conhece, lá no curso vocês vão entender muito bem isso. Pô, eu tenho um paciente com uma midriase bilateral, que eu tenho um paciente com uma anisocoria, a gente já falou sobre isso lá no D, no déficit neurológico, esse paciente está me apresentando algum sinal e sintoma dessa pressão intracraniana elevada, não faço uso do colar cervical. Existem outros meios de restrição de movimento da coluna sem o uso do colar cervical e que, pasme, é muito mais eficiente. Esse colar eu precisava ter uma série de colar dentro da minha ambulância, descia, fazia essa avaliação, verificava o tamanho, ia lá, verificava o tamanho no colar, voltava na vítima e aplicava. Olha o tempo que eu perdi. Verifiquei na vítima, voltei na minha ambulância, peguei o tamanho correto e voltei. Não dava pra pedir uma outra pessoa pra ir buscar esse colar cervical. Imagina só que eu verifico com os meus dedos, tá? A gente vai aprender isso. Será que o meu dedo é do mesmo tamanho do meu colega que vai buscar na ambulância? Será que ele não vai trazer um colar maior ou menor e isso vai se prejudicar pra essa vítima? Prejudicial? Então, o interessante é que quem verifica, regula. Quem verifica, vai buscar, tá? Se você ainda tem esse tipo de colar no seu serviço que já caiu em desuso, tá? A gente já não usa ele, tá? Esse mesmo já caiu muito em desuso, porém, algum serviço ainda nem tem esse colar cervical, tá? Eu vou mostrar pra vocês ao longo dos vídeos os outros dispositivos pra usar no pescoço da minha vítima. Vamos lá pra requisitos antes de aplicar o colar cervical. Eu preciso de uma pessoa fazendo o controle cervical, tá? Imagina que esse primeiro socorrista já fez a abordagem, já fez o mnemônico que ele escolheu ali, o protocolo da instituição dele, tá? A cabeça do doente que estava lateralizada, ele já conversou com o paciente que não tem uma doença, que não tem crepitação, dor, rigidez, tá? Não tem nenhum objeto cravado. A vítima permitiu que ele fizesse o alinhamento da cabeça. Ele vai continuar aqui. O segundo socorrista que vai verificar o tamanho do colar e vai aplicar, vai estar aqui na lateral. Eu não vou me posicionar aqui só pra trocar uma ideia com vocês, tá? Imagina que tem uma pessoa nessa lateral, aqui na frente, na região cefálica, ok? E eu vou estar na lateral, eu que vou aplicar esse colar. Ok. Eu sou o segundo socorrista, então eu preciso, antes de aplicar esse colar, verificar se eu tenho uma traqueia bem centralizada, se eu não tenho uma aturgência jugular, ok? Isso a gente viu lá na letra B. Eu tenho que fazer uma exploração, já que passei pela minha letra E, ok? Do nosso mnemônico. Estou verificando se eu não tenho sangramento, tá? Na minha luva, após ter passado no pescoço da vítima. E estou vendo também se não tem nenhum objeto cravado. Imagina só que isso aqui for uma explosão e tem estilhaços. E se eu colocar o colar cervical, eu vou empurrar esse estilhaço pra dentro do meu paciente, prejudicando cada vez mais ele. Então, isso não é indicado, tá? Então, eu faço essa poupação, procuro. Se a minha vítima tem uma joia, um colar, eu vou retirar esse colar, se ela tiver consciente, Glasgow 15, eu vou entregar nas mãos dela, se ela tiver com as mãos sem nenhum trauma, entrego nas mãos dela, ela mesmo coloca dentro do bolso, eu entrega. Estou com o meu namorado, ela mesmo entrega, que é meu pai, ela mesmo entrega pra ele, tá? Isso foi a vítima que se responsabilizou em fazer isso. pega o nome de quem pegou a joia e depois, se possível, pede pra ele assinar lá como entrega de bens materiais, ok? E por que eu não deixo essa joia? Porque se essa vítima rebaixar, precisar fazer um choque, precisar de um eletrocardiograma, essa joia vai atrapalhar, ok? Vamos lá. Precisou colocar o colar cervical, decidimos que vamos colocar, aqui já no finalzinho do nosso mnemônico, optei em colocar esse colar, que é o que eu tenho no meu serviço. Já verifiquei lá na minha vítima, tá? Agora o bisu é verificar o tamanho do colar. Sempre tem que verificar o tamanho do colar no pescoço da vítima. Como é que eu faço isso? Dedo indicador, eu coloco no ângulo da mandíbula da vítima, ok? E eu vou procurar o trapézio da minha vítima. Então é esse espaço que eu preciso encontrar pra fazer uma regulagem ideal no colar cervical pra essa vítima. Então, simbora aqui na prática. Vou colocar ele dessa forma, ok? Evita pegar no paciente assim, porque eu posso trazer sujidade depois pra outro local do paciente que esteja ferido e esse sujo vai entrar na corrente sanguínea. Perfeito. Então, coloco o dedo indicador no ângulo da mandíbula, o restante eu procuro o trapézio, o músculo trapézio da vítima. Vamos supor que deu quatro dedos daqui pra baixo. Perfeito. Deu quatro dedos. Então eu tenho que colocar quatro dedos no meu colar cervical. No colar cervical, e aí eu tenho um bisu pra vocês de cinco dedos, tá? Já eu falo sobre isso. No colar cervical, onde é que eu vou colocar, fazer essa aferição no colar cervical? Já vi muitas pessoas com esse colar aplicando aqui, ó. Tá? Aí ele... Ah, não, tá certo. Regula mais. Pronto. É aqui. Não, não é aqui na frente, tá? Não é do lado do velcro. A gente vai ver que é na linha, tá? Só que antes de fazer isso, o ideal é que você abra o colar cervical. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu deixar ele fechadinho. Pronto. Eu vou puxar essa estrutura, tá? Puxei. E essa eu abro. Como se fosse um ferrolhozinho. Ela funciona. E ela é bem fácil de manejar, ó. Ok? Não precisa muita força que eu danifique o meu colar. E do outro lado também. Tá? Aqui já tava aberto. Ok. Deixa eu passar um bisu pra vocês. Eu. Bisu de rua, tá? Eu gosto de fechar um, dois, três e quatro. Da mesma forma abrir. Um, dois, três e quatro. Por quê? No calor da emoção da ocorrência. Paciente potencialmente crítico. Temos que remover. Optei por usar a colar cervical. Eu abro um, dois, três, quatro. Eu tenho uma sincronia. Agora se eu abro um, dois, três. Talvez eu esqueça do quarto. Na hora que eu vou abrir o colar cervical. Pode ser que um lado do colar venha e o outro não. E o paciente fique com a cabeça pouco lateralizada. E aí a gente já sabe o que acontece. Porque a gente já passou aqui pela letra D. E já foi explicado tudo pra vocês. Ok? Então eu gosto sempre. Um, dois, três, quatro. Confira se o colar tá aberto. Pego na região do metro do colar. Na inferior. E abro o colar. Perfeito. Fiz. Ok. Isso não demora muito. Já sei que o colar está completamente aberto. Tá? Vou colocar o dedo que eu coloquei no ângulo da mandíbula do meu paciente. O dedo indicador. Na linha. Ok? Nessa linha. Alguns colar já não tem mais essa linha. Porque arrancaram o adesivo. E ela é no adesivo. Impresso no adesivo. Só que aqui embaixo. Aqui. Eu tenho um pino. Tá? Que ele vai estar aqui. Esse pino preto. Ele vai estar escondidinho aqui. Quando eu não tiver mais esse adesivo com a linha. Eu coloco o meu dedo indicador em cima do ponto preto. Que é exatamente embaixo da linha. Então se eu tenho uma linha. Eu coloco abaixo da linha. Que vai dar exatamente em cima do ponto preto. Ok? E aí o restante eu vou administrar. Pra cá. Pra essa estrutura. De plástico mais rígida. Porque essa daqui. É só proteção. Pra ele não cortar. Então é só proteção. Não verifico nesse outro que passa aqui. Então eu vou colocar. São quatro dedos. Aqui deu mais. Eu vou pegar na região do mento e aqui. E vou regular. Já vi muitas pessoas também. Poxa. É quatro dedos. Não deu. Ele mesmo abre aqui. Que é até ruim. Não sei nem como eles conseguem fazer isso. Tá? Puxa de um lado. O colega vai abrir de um lado. Mas do outro não vai. Você vê que tá bem lá embaixo ainda. Então o ideal é que abra aqui. Abriu. Opa. Não abriu o suficiente. E agora? Agora foi o suficiente. Perfeito. Tá? Então não precisa mais mexer aqui. Só bloquear. Um. Dois. Três. Aqui tá muito duro. E ele não é isso. Tá? Ele é muito fácil de se aplicar. Porque ele não tá lá no local certo. Move ele um pouquinho. Pronto. E fecha todas as quatro. Todas as quatro travas estão fechadas. Agora a gente vai pra aplicação do colar cervical. Na aplicação do colar cervical na vítima deitada. Eu vou passar primeiro a parte de trás. E depois a da frente. Ok? Na vítima sentada. Tem uma mudança aí. Tá bom? Eu vou já usar a parte de trás. Porém antes. Eu vou colocar o velcro. Pra dentro. Se passa na lama. Se passa nas pedras. Vai sujar na hora de colar do outro lado do velcro. Eu vou danificar o meu colar. Ou então não vai colar. Tá? Coloco ele pra dentro. E seguro somente na parte traseira. Passo somente a parte traseira. Passei a parte traseira. O meu colega que tá aqui. Viu que o velcro azul passou. Ele me deu um comando. Disse. Passou. Diego. Não precisa inserir mais. Perfeito. Vou esquecer a parte de trás. E vou pra da frente. E o colar ele é muito flexível. Eu posso fazer dele o que eu quiser. Então eu vou moldando ele no corpo do meu paciente. Ok? E vou encontrar o mento dele. Ok. Já encontrei. Agora eu vou pegar a parte azul. E vou fechar o colar. E esse restante que sobrou. Pra não me atrapalhar. Eu vou colocar ele nesse velcro. Aqui na frente. Tá fechado. Esse pino quer dizer que ele tem que estar mais perto possível do externo da minha vítima. Agora o colar tá bem colocado. Na vítima que está consciente e precisou do colar cervical. Eu vou pedir pra ela. Abre a boca. Ou se ela já estiver conversando comigo. Eu sei que ela tem esse movimento na mandíbula dela. Então eu sei que se depois que ela estiver toda mobilizada nessa presta. Toda amarradinha. E ela quiser vomitar. Se ela estiver com ânsia e vomitar. Nós vamos lateralizar ela. Ela vai conseguir abrir a boca. Se ela estiver com a boca bem fechada. Se ela estiver com o colar bem fechado. E ela não conseguir jogar esse vômito pra fora. Esse vômito vai voltar. Uma parte vai descer pro esôfago. Mas outra vai pra dentro da traqueia. E vai lá pra dentro dos pulmões. Fazendo uma broncoaspiração. E isso não vai ser bom pra esse paciente. Ok. Essa é a colocação do colar cervical na vítima. Deitada. A colocação desse colar cervical na vítima sentada. Vai ser da seguinte forma. Imagina só que esse paciente está sentado no carro. Ou mesmo aqui próximo à parede. A colocação dele vai ser. Vai ser primeiro. Vai ser do mesmo jeito. Tá. Verifica o tamanho correto. Eu vou colocar o mínimo. Esses bonecos não foram feitos pra colocar. Colar cervical. Vou colocar o mínimo. Só pra demonstrar pra vocês. Nele muda. Eu não vou colocar. A parte de trás. E depois a parte da frente. Como nele. Nele que está sentado. No carro. Ou em outro local. Eu vou colocar a primeira parte da frente. E depois a de trás. E aí a gente gosta de dizer. Que a gente vai enforcar aqui o colar. Tá. Só pra gente tentar lembrar. E esse dedo indicador. Eu gosto de colocar ele pra dentro. Que é pra mim ter uma mobilidade. Em abrir o colar cervical. Coloco ele no paciente. Ok. Isso vai ter uma pessoa no controle também. Encontrei o método do paciente. Tá. Encontrei o método do paciente. Ok. Agora eu vou passar a lateral de trás. E fechar o colar cervical. Pedir pra vítima abrir a boca da mesma forma. Colar cervical. Correto. É dessa forma. Com esse descanso pro método. Aqui em cima. E não pra baixo. Tá. Esse que vai estar. Algumas pessoas vão dizer. Parece um palhaço. Rindo. Se colocar ele de cabeça pra baixo. Ele vai ficar triste. Um bizu que alguns instrutores usam. Pra lembrar os alunos. Essa estrutura aberta serve pra fazer. A aferição do pulso central. Tá. E isso vai ser muito importante. Ele também tem algumas estruturas aqui na lateral. Tá. E o que eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Nessa lateral. Tá. Que muitas pessoas não conhecem. Essa. Essa parte do colar cervical. Serve pra colocar. O cateto é tipo óculos. Então imagina só que a vítima está aqui. Eu coloco o cateto é tipo óculos aqui de um lado. Do outro. Coloco no nariz do paciente. Pra ofertar oxigênio. O restante dele. Vai lá. Pra dentro do cilindro de oxigênio. Ok. Então isso serve. Pra colocar. O cateto. Perfeito. Esse é o colar cervical. Regulável. E agora a gente vai ver. Os outros colares. E aí. E aí. Vamos lá.